de Maringá. Violência num colégio vem assustando pais de alunos de uma escola. É Londrina? Coloca a reportagem no ar. Brigas constantemente na escola, um amigo quer matar o outro, um quer cortar o outro de estilete, colocando apelidos nela que ela não gosta. E a menina foi sempre uma pessoa calma e assim, ela tá abalando o psicológico dela. Ela tá chegando em casa chorando, ela não quer estudar, ela não tem vontade de ir pra escola. Júnior diz que se mudou com a família para o distrito em busca de tranquilidade. Agora já não sabe o que fazer. Tudo que a gente achou que era um sonho, tá virando um pesadelo. Porque a minha menina vai à escola, não tem paz, não tem um estudo adequado, porque os outros amigos não deixam. Então, tá complicado a situação aí em Guaravera. Nós procuramos o Núcleo Regional de Educação e a resposta veio através de uma nota, dizendo que os pais dos alunos envolvidos já haviam sido comunicados, foram chamados até o colégio e informados a respeito do que estava acontecendo. Para quem está com medo de mandar a filha para a escola, isso parece pouco efetivo. A gente quer melhoria na escola, a gente quer segurança, talvez a guarda municipal, a polícia, porque a marginalidade está pulando, é muro de escola, estão aterrorizando tudo. E muitas das vezes a gente critica talvez o professor, o diretor da escola, mas eles não têm culpa. O relato é de um pai assustado com a violência no ambiente escolar. E não é para menos, a filha do júnior tem 11 anos, enviou ao pai este vídeo, feito dentro do colégio estadual no distrito de Guaravera, onde ela estuda. As imagens mostram uma pancadaria geral em uma das salas de aula. Recentemente, uma outra briga foi gravada, também dentro de uma sala de aula. O caso aconteceu em Califórnia, na região de Apucarana. Uma aluna e uma professora trocaram agressões depois de um desentendimento num grupo de WhatsApp. Na zona leste de Londrina, uma outra confusão numa escola estadual, terminou com o afastamento de uma professora. De acordo com os alunos, eles teriam sido agredidos quando reclamaram de notas baixas. Tá aí, não é só lá em Londrina que isso está acontecendo. Na nossa região também, infelizmente, né? Lamentavelmente. E o que está faltando? Acho que está faltando um pouquinho mais de paciência. Pode tirar a imagem lá. Paciência mesmo. Dá aula para rapaziada, para os alunos que estão me assistindo agora almoçando, porque eles chegam um pouco mais tarde, uma hora dessa eles estão almoçando. Rapaziada, meninada, vocês têm que ir para a escola para estudar, para vocês aprenderem, para tirar nota boa, para não tirar nota vermelha, para passar de ano, para ser uma boa pessoa. Não tem que ir para a escola para ficar arrumando confusão, briga lá fora ou briga dentro da escola. Aluno brigando com o professor. O professor está perdendo a paciência com os alunos, porque tem hora que... Sabe aquela gotinha? E enche o balde? Tem hora que o professor não está aguentando mais. Então, acho que está faltando um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compreensão. Vamos dar um alô para a rapaziada aí. Primeiro, vamos estudar, que é o mais importante. Você vai na escola para quê? Não é para estudar? Para estudar, para aprender, para tirar nota boa. Não é para ficar brigando com o aluno lá da outra série, marcando encontro, para o pau quebrar lá na hora do recreio. Não, 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 não. Vocês estão indo na escola para aprender. Então, vamos ter essa consciência. Lamentavelmente, está acontecendo em muitos colégios e escolas aqui da nossa região. Vamos com a previsão do tempo, que a chuva acho que vai continuar, hein? Maringá e região amanheceram com chuva nesta terça-feira. A previsão é que ela continue e a temperatura comece a cair. Maringá tem mínima de 16 graus e máxima de 23 com o tempo fechado. Em Campo Mourão, o sol pode aparecer durante a tarde, mas a mínima hoje é de 15 graus. E a máxima não deve passar dos 23. O Moarama vai continuar com o dia nublado. A mínima é de 17 graus e a máxima de 24. E a quarta-feira vai continuar chuvosa aqui na região. Maringá vai amanhecer com uma temperatura mais baixa e a chuva está prevista para a tarde. Mínima de 15 graus e máxima de 25. Campo Mourão tem céu fechado e chuva.